A configuração Bop-Up é uma configuração no qual o carregador se localiza atrás do gatilho, diferentemente da configuração normal, onde o carregador vai à frente do gatilho, e com isso o cano útil fica maior, porém a arma não aumenta tanto. A tecnologia Bop-Up não é tão atual como muitos pensam. A primeira arma em configuração Bop-Up foi a carabina de ferrolho Tony Croft, projetada em 1901 por armeiros ingleses, porém nunca foi adotado em serviço militar, já que o rifle Lean Field tomou conta do mercado. Além disso, a tecnologia Bop-Up em rifles de ferrolho não tem utilidade nenhuma. Em 1918, o tenente-coronel Frederick Armament Falcon projetou o Falcon Munier, que era uma arma com configuração Bop-Up semi-automática. Em 1945, a Rússia também teve seu projeto Bop-Up criado, por German A. Korobov, que projetou a PKB-408. Logo em seguida, já em 1951, os britânicos, com a ajuda de um projeto de ser polonês, trabalharam para EnfioLock Royal Small Arms Factory, e o resultado foi o EM-2, que foi um protótipo do calibre .280 britânico. Os britânicos foram os primeiros a adotar um bom ponto para o serviço militar, porém não durou muito, já que o calibre .280 britânico não era popular, então tentaram convertê-lo para .308 OTAN, o famoso calibre .762. Mas o fuzil não se adaptou. Uma variante do FNFAL foi colocada em seu lugar. Em 1970, os britânicos tentaram a sorte com o LCCD-4, com um calibre intermediário .485x49 milímetros. Mas a tentativa de padronização dos calibres OTAN sufocou o projeto. Nessa época, a OTAN tentava padronizar um calibre. No mesmo ano, a Austrália tentou criar um rifle com configuração BOP-UP, no calibre .762x51, mas o KAL-1 não teve sucesso. Mas em 1977, a Austrália projetou e produziu um dos melhores fuzis e mais famosos e descolados fuzis BOP-UP, o famoso STY-AUG, que veio com o intuito de substituir o STG-58, que nada mais é do que o famoso fuzil automático leve brasileiro, ou mais conhecido como FAL, projeto do início da década de 50 pela Fabrica Nacional de Restau, Belga. No ano seguinte, a França finalmente lançou o FAMAS, em calibre .223 Nato, ou 5.56x45 milímetros, que teve seu projeto iniciado em 1967. Os britânicos continuaram batendo na mesma tecla, e criaram o L85 em 1985, mas o fuzil apresentou alguns problemas de confiabilidade, então a Heckler-Hikoffish redesenhou e rebatirizou de L82 A2, e o fuzil foi adotado para o serviço militar britânico. O Brasil não ficou para trás, e teve seu primeiro fuzil BOP-UP projetado em 1983, pelo engenheiro bélico Nelmo Susano, com o nome de Lapa FA-03. Israel também lançou seu fuzil BOP-UP em 1991, com o nome de TAR-21. Em 1999, foi a vez de Singapura lançar o SAR-21. O início do ano 2000 contou com a aparição do FN-2000, projetado por engenheiro belgas. Nos dias atuais, a tecnologia BOP-UP está muito difundida, devido ao fato do fuzil de assalto terem popularizado após a Segunda Guerra Mundial. O fuzil BOP-UP geralmente é de assalto, mas pode virar suporte, como está a UG. Porém, a maioria dos BOP-UPs que foram adotados no serviço militar, são de calibre intermediário. Para quem quiser saber um pouco mais sobre os calibre intermediário, assista o vídeo anterior. Vou deixar uma seleção de imagens que montamos a seguir, para a melhor ilustração, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Uma grande ilustração para o BOP-UP seria o exemplo da plataforma M16, que tem por variante o M4, como um rift mais curto. para combates urbanos. A tecnologia BOP-UP, então, faz com que o fuzil tenha o tamanho do M4, porém, o cano fique do tamanho do M16.